Oi pessoalinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu com você, você comigo, acharam que eu ia desistir desse quadro, né? Acharam que eu não ia dar continuidade no quadro de como era o sertanejo em tal ano. Lembro muito bem que nós paramos em 2003, eu já tinha preparado o vídeo em 2002, mas aconteceu tanta coisa nesse meio tempo pra cá que acabou ficando meio difícil de dar uma continuidade, mas enfim, tamo aqui pra falar do sertanejo e como ele era em 2002. Então deixa aí o seu like logo no começo, não se esquece depois, e o like ajuda muito que o YouTube entregue mais esse conteúdo. Ah, tá entregando pouco, gente, tá entregando pouco. Comenta aí no vídeo Tô Aqui Dudu, até que enfim esse quadro voltou, ou então comenta qualquer coisa pra ajudar no engajamento também. Comenta um emoji. Qual o seu emoji preferido? Comenta aí. Pra inaugurar nossa lista de hoje, 2002, como era o sertanejo em 2002, claro que não podemos deixar de falar de Pedro e Thiago com a música. Qual a música, Michelle? Toque de mágica, baby. Viajou aí? Viajei. Nossa, você nem tinha idade direito, velho. Tinha sete anos. Sete anos? Como é que você vai lembrar disso? Mas voltava pra tocar as minhas festas de universidade. Ai, meu Deus do céu. Capaz que era Pedro e Thiago, KLB e Marlon e Michael. Claro, claro. Tocavam tudo, né? Exatamente. E então em 2002 a gente tinha Pedro e Thiago, e nesse ano foi o ano que eles iniciaram, que eles começaram ali com a dupla, botar a cara nos programas, nas rádios, tudo mais, e toque de mágica. Eu acho que, apesar de muito tempo de carreira depois que eles tiveram até o acidente do Pedro, acho que é o maior sucesso do Pedro e Thiago. Ah, é, com certeza. Eles, infelizmente, não conseguiram superar o primeiro sucesso, né? Então, enfim, vida que segue, bora pra próxima. Não poderíamos deixar de fora, no ano 2002, Zazete Camargo e Luciana. É claro, né? Ah, é claro. Vocês acharam que eu criei um canal chamado Quase um Camargo, que eu não ia falar mais de Zazete e Luciana aqui no canal? Inclusive, você que não se inscreveu lá no Quase um Camargo e nem tá sabendo o que tá acontecendo, vou deixar no izinho aqui pra vocês, ó. Quase um Camargo, meu novo canal, que eu só falo de Zazete lá pro pessoal parar de reclamar que eu falo de Zazete demais aqui. Você entendeu? É assim, eu sou apelão mesmo. Tem outro canal, então você que é fã de Zazete e Camargo e Luciana e gosta de acompanhar as histórias, se inscreve lá. No ano de 2002, Zazete e Camargo e Luciana tinha lançado um álbum incrível, cheio de músicas boas. É claro que eu posso escolher só uma de cada artista aqui. E é óbvio que eu não posso deixar de fora a música que até hoje tá no repertório deles. A música que parece que não envelhece, ela enjoa um pouco, né? Porque a gente que quer ouvir outras coisas na voz de Zazete e Camargo e Luciana, acaba que fala, mano, mas ele sempre canta essa música e tal. Mas a música parece que não morre, não perde a força, tanto que ela é boa. Tô falando de A Ferra e Fogo, que é de 2002. A Ferra e Fogo, não, não. A Ferra e Fogo, não dá, com tanta indiferença, vendo a vida passar. Nossa, mas é muito a cara deles, né? É muito. A Ferra e Fogo, cara, ela é tipo assim, pão de mel pra Zazete, cara. Ela é tipo pão de mel, é um absurdo. Louco, né? Veio tanto tempo depois da pão de mel. Uma música diferente na época, né? Uma música que começa ali sem uma introdução gigante, uma introdução mais bem bolada. É só um... Diferente pra época, né? É diferente pra época, por isso que eu tô falando. Muito bom. Muito legal. Poucas músicas saem desse jeito, nessa estrutura, e poucas fazem sucesso desse tanto aí. Mas quando faz, é avassalador, né? Pancada. É, pancada. Próxima música, a gente tem que falar de Daniel. O Daniel, nessa época, também tava abalando, né? Eu acho que nessa época ele ainda tinha aquele gajo de falar assim, Ah, eu quero... Eu quero estar no top das paradas. Eu quero que o pessoal lembre de mim. Eu quero que o pessoal fale... Eu acho que hoje ele tá mais tipo... Véi, eu sou o Daniel. Eu tô bem, ele não pensa assim. Ele é muito humilde, né? Mas... Pensa mais tranquilo. Se fosse eu pensando por ele. Véi, eu sou o Daniel. O pessoal já conhece minhas músicas, eu sou um sucesso. Onde eu chegar vai estar alguém querendo cantar comigo. Todo mundo me respeita porque eu fiz por onde. E tudo mais. E em 2002, ele tinha a música chamada Vida Minha. A cabeça estava em outro lugar. Diferente, né, cara? Diferente. Isso era 2002. Isso era bom demais. No lugar. Foda, né, velho? 2002, cara. Tanto que passa rápido. Você é louco. 20 anos. 20 anos. 20 anos, cara. Eu nem lembrei de mencionar isso no começo do vídeo. Tem 20 anos. Eu tava falando de 2002. 20 anos atrás. Que absurdo. E que músicas boas, né, cara? Por isso que eu não tiro tanta razão do pessoal só do os vistas. que falam, ah, é porque hoje não sei o quê. Olha o nível das músicas. Bom demais. A próxima a gente tem que lembrar de Rick Renner. Talvez uma das maiores obras-primas que eles têm. Que é a composição até da Lia Soares. Recordações não param de atormentar minha cabeça com o que passa. Não dá pra esquecer o DVD, né? Que essa música tem quase dois minutos de introdução. Foi uma época que podia se fazer isso. Brincava com a música. A Chuela sensual. Você não acha, não? Não sei. Nunca tive uma ereção. Não, não. Pra ouvir ela. Não, não. Eu tenho uma ereção. Presta atenção. Tipo, do toque, assim. O jeito que o Rick canta. Acho ela sensual. É. Tipo um toque de mágica. Não é pornográfico que eu tô falando. Sensual. Muito diferente. Não, mas se eu ver uma coisa sensual... Não, velho. Eu também fico meio coisado. Senhora adolescente. Já chorei pra valer. E ela foge um pouco do sertanejo. Fica uma coisa meio... Esse gente que o Rick faz com a voz, que é quase um... Aquela pegada soul, assim, soul black, né? Então, acho que é isso aí que eu... Uma coisa assim, é muito legal. Em 2002 também tem Sérgio e Cello. Aí você me pergunta pra mim, Michelle. Quem é Sérgio e Cello? Você que é jovem demais, você não vai lembrar, né? Não. Mas tem uma música deles atualmente que tá tocando pra caramba, viu? Atualmente? Tem uma galera que tá regravando essa música. Qual que é? Você vai pirar. Você vai pirar. 2002, Sérgio e Cello. Eles não passaram muito daquilo ali naquela época, não, sabe? É uma dupla boa que, infelizmente, não foi pra frente. Mas... Te busquei nas avenidas... Pô, vovou com ela agora mesmo a música Pô de Mãe, né? Você não sabe quem é Sérgio e Cello, mas sabe cantar, né? Canta ela aí. Vai sentir a mesma dor... Quando encontrar um novo amor... Ocupando o seu lugar... Boa, né? Nossa, é boa. Sérgio e Cello, mas você não lembra. Mas tem aí, ó. Te busquei nas avenidas... Perguntei pra sorrir... 2002, Sérgio e Cello. Agora você vai se sentir velha igual eu me sinto também. Porque eu sou um pouquinho mais velho que você. Guilherme Santiago com Azul. E Azul, e esse amor é azul como o mar azul. Caramba. E Edson Hudson com Azul. E esse amor é azul como o mar azul. Que foi no mesmo ano, inclusive. Isso foi uma treta que foi desenrolada com o tempo. Entre eles ali, entre a dupla. Mas a Azul foi lançada pelas duas duplas no mesmo ano. Você é Tim quem, hein? Você é Tim Glamour Santiago ou Tim Edson Hudson? De quem que você tá do lado aí nessa história? Pra mim é difícil. Isso é que é foda. Porque se nós estivéssemos falando de uma dupla boa que gravou e uma bosta, não ia nem ter mencionado aqui. Mas é... Mano, como é que faz? Porque eu tenho muita memória afetiva com ela com o Guilherme Santiago. Eu também. Leveram muito tipo almoço na casa dos meus vizinhos, um negócio no sábado. Mas o DVD do Edson Hudson, eu assistia demais. Então, aquele DVD rodou igual água nesse Brasil. O negócio da Azul que me pega com o Guilherme Santiago é aquele finalzinho que ele faz um falsete e tal. Um astral azul que me enche de amor. Cara, ele vai numa altura nessa música. Loucura. Aquilo é muito diferente. É. É pra gente ver que, às vezes, Guilherme Santiago canta num estilo, numa região um pouco mais legal, assim, mais acessível, digamos assim. Mas quando quer, irmão, quando quer, o homem vai lá nos quimbas, cê é louco. Uma curiosidade, sabe quantas vezes fala a palavra azul nessa música? É sério que cê sabe isso? Eu já contei. Cê contou? Mas na versão do Edson Hudson ou do Guilherme Santiago? Nem lembro. 42 vezes. 42 vezes? Meu Deus. Quero ver quem é que vai lá. Quem vai contar? Ah, mas é fácil. Só no Letras na internet. Não, eu fiz foi isso. Ah, tá. E esse amor é azul. Como o mar. Azul. Azul como o ar rola cantando. Oh, meu Deus do... Em 2002 também tinha Bruno Marrone. Nossa, Bruno Marrone aqui tava... No auge. No auge, menino. Acho que nem no auge tava ainda. Eles tava naquele fluxo do gráfico que chama Flow. Flow. O Flow aqui, mano. E eles tava... Isso era louco, velho. Que sucesso que tava o Bruno Marrone naquela hora. Bruno Marrone era a modinha da época. Só que, tipo, olha a diferença de chamar o que era modinha da época com modinha de hoje, né? A modinha da época era o Bruno Marrone. Você já parou pra pensar nisso? E uma das modinhas, com certeza, na série de 2002, era... Alô, amor. Bicho do céu. O telegão de amor. Só dava isso nos clubes. Um beijo pra você. Não posso demorar. Tô no... Não, e olha como estamos velho. Não era cringe falar orelhão nas músicas nessa época. Orelhão. Orelhão. Tem gente que tá me assistindo que não sabe o que é orelhão, cara. Nunca conheceu. Se você não sabe o que é orelhão, não é isso aqui, né? Porque minha orelhinha é um pouquinho grande, você vai falar não. Orelhão, comunicação, telefone. Se você não sabe o que é, deixa aqui nos comentários, porque é muito interessante. Porque eu que peguei o finalzinho daquela fase de pôr ficha. Eu também. Eu lembro. No orelhão. Porque depois eu lembro de quando eu era criança, eu usava cartão já. Pra mim é muito louco que o orelhão... Eu não sei nem se eles funcionam ainda nas cidades mais. E a ligação urbana. Quem que fala ligação urbana hoje em dia? Saca? O que é uma música que eterniza, né? O pessoal às vezes fala assim, não. Você tem que fazer uma música atual que fala do que tá falando, senão ela fica muito fora. Ela fica fora daqui três meses, irmão. Porque você tá falando de um trem superficial demais. Agora, ligação urbana. Nem existe uma orelhão. Se existe, ninguém usa. Ninguém fala ligação urbana mais, porque primeiro você nem liga. Você manda WhatsApp e tudo mais. E se você vai ligar, você não fala assim, Ai, hum, eu ia ligar, mas a ligação é urbana. Ai, a ligação é... Ou interurbano. Ninguém fala essas coisas mais. Mas a música tá eternizada. Porque é boa pra caralho. Não só porque marcou app, mas porque é boa pra caramba. Então tínhamos em 2002 o Bruno Marrone com ligação urbana. A próxima tá com o Rio Negro Solimões. Que também, também nessa época, que carregava também. Tava carregando o sertanejo junto com a outra galera da primeira prateleira. Rio Negro Solimões representa pra caramba o sertanejo. E eles estavam aí com uma música, que é até regravação, né? De Paulo Paulino. Mas eu fiz muito sucesso com eles ali em 2002. Você já imagina qual é? Tô por aí... Por toda a cidade... Curtindo saudade... Tô por aí... Ô, queria ter a... Ô, grave, velho, não tem. Saudade rasgando o peito pra onde ir... Rio Negro Solimões. Mas também tem de Paulo Paulino, tá? Mas essa aí é outro caso, igual a Azul. Não dá pra decidir. É. Duas duplão. Mas de Paulo Paulino não lançaram nesse ano. Lançaram antes. Então não entram porque eles não estão nesse ano e tudo mais. Mas foi muito sucesso com o Rio Negro Solimões no ano de 2002. Eu morro de amor por ela e ela vem aí... Pra fechar a nossa lista de hoje, temos Gini Geno com essa música que lembra muito do meu avô. Por quê? Ele gosta muito de Gini Geno. Ele gosta muito de Gini Geno. Adoro Sampaio, essas coisas. E essa aqui na época eu lembro que eu ouvi demais. Elas choram de amor. Mano. De quem que elas choram? Essas músicas tudo aí é tudo as músicas que tocavam no clube que eu ia, velho. Tipo, parece que você pegou a playlist lá do tio do clube. É, foi. Foi isso mesmo. Eu não tava sem criatividade e fui lá buscar no clube lá. A música, ela chorou de amor do Gini Geno também. Ô, roupa, mas isso deu tocado nos forrós do Brasil inteiro demais. Pelo menos lá na minha cidade. Nossa, velho, a Arada rodava, velho. Os bar. Ouvindo essa música. É, rodamos tudo no lugar. Os bar, copo, chujo. É, boteco, os lugares onde... A veieira mesmo pra dançar assim. A gente fala veieira, mas ia muito jovem também pra dançar com os veis, cara. É. Os jovens iam nesses forrós dos veis. Lá nós chamamos forrós dos veis. Não é desrespeito não, tá? É o jeito que fala. Até os veis mesmo falam que eu vou nos forrós dos veis. É assim... Aí, os jovens também iam. Então, isso aqui pra mim é hino desses bailes de veis. Assim, muito massa. Ela chorou de amor. De quem que ela chorou de... Ali isso já acabou. Mas eu quis fazer um bônus. Um bônus pra 2002 porque foi um ano muito legal pra música. E tá completando 10 anos. E tá completando... Nem foi por isso que eu tinha feito essa lista. Mas, já que você deu essa desculpa, é por isso, tá, gente? É por isso. É por estar completando 20 anos. 20 anos. 10 anos. É por isso. É 20 anos. Eu escolhi um bônus de uma música que ela não é bem sertaneja. Ela é mais country. Country. E ela é de 2002. E essa música foi febre. E seria até uma idiotice na minha parte deixar de fora porque ela tocou muito em rodeio e tudo mais. Dá pra imaginar qual é? Já. Qual? Isso aí também foi regravado um tempo depois por Runeco Solimões. É mesmo? Runeco Solimões. Graveu clima de rodeio? Só que aqui estamos falando de Dallas Company. Ou... Eles mudaram o nome depois. Eu esqueci agora como era o nome. Mas Dallas Company. Esse grupo de músicas country e tal. O Dallas Company tem até uma curiosidade. Além de gravar muita música country e tal. Essa aqui, vamos dizer que foi a mais conhecida deles, né? Não passou... É tipo o Toque de Mágica pra Pedro e Tiago, mais ou menos. Dallas Company tinha uma dançarina diferente ali, né? É mesmo. Dallas Company tinha uma dançarina ali que ninguém dava nada por ela. Tem gente que não sabe. Mas essa dançarina se chama Graciele Lacerda. Mulher do Zezé. É a mulher do Zezé hoje. A noiva do Zezé de Camargo. Olha só. Olha só que curiosidade. E por isso eu coloquei esse bônus aqui pra gente na nossa lista. Porque eu acho que merecia ser mencionada. Inclusive essa semana ela postou um vídeo dançando country com o Zezé, tu viu? Vi. Que ela ensinou ele a dançar uma coreografia da época. Tentando ensinar, né? Ensinar é muito forte, né? Ele dançou muito bem, véi. Sei não, hein? E aí? Querem um vídeo de 2001? Vamos ver se vai dar muito acesso aqui. Se o pessoal vai querer assistir. Tô achando vocês muito desanimados, hein, gente? Pelo amor de Deus. Deixa o like aí se vocês gostaram. Comenta aí qualquer coisa aí. Se vocês gostaram. Músicas pra 2001. Beijo no seu coração. Se inscreve aí. Se você é novo por aqui. Se tá assistindo, se inscrever. Ajuda nós. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, pessoinhas.